Noite hoje, FaisiCast, aqui na TVRTV, a sua cidade você vê melhor aqui, tá certo? Bom, aí a dupla foi atacar e foi assaltar, aí exatamente foi no Jardim Morado do Sol. Eles assaltaram, só que daí a guarda foi avisada. A guarda fez o cerco, um deles foi preso, e aí recuperado, que ele roubou, e a arma foi, descobriu-se que era uma arma, né, uma réplica, uma arma falsa, né? E com ele preso, vê se ele aguentou, acabou falando aonde estava o outro companheiro. Além de tudo, boca, língua solta, né? Acabou sendo preso os dois, né, o X9, esse é o X9. Aí, tudo recuperado, dinheiro, celular, enfim, a arma, que acabou sendo todas as viaturas que participaram do assalto, que participaram do assalto não, né, da prisão desse assalto, e os dois acabaram sendo autuados em flagrante no primeiro distrito policial aqui de Indatuba. Movimento bastante grande, o roubo foi avisado. A diferença do que nós vimos lá no sul, não tem viatura, gente, não vê polícia na rua, não vê, não tem... Eu nem sei se tem guarda civil lá no Rio Grande do Sul, mas olha só, aqui nós temos, então nós temos que elogiar bastante. Então, tá aí, primeiro distrito policial, as duas pessoas acabaram presas, tá aí, parabéns. Bom, quinta-feira tem sorteio, hein, gente? Quinta-feira tem sorteio, Curoacém e Companhia, e hoje à tarde, no plantão com Rubinho Queiroz, equipe sorteio do Cato Supermercados, que está completando os 50 anos. Daqui a pouco, mais uma amostra daquilo que nós...